E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora falar do glitch de comprar tudo de graça com dinheiro congelado? Bora lá então, pessoal! Infelizmente, agora, pela parte da manhã, houve uma correção, um hotfix colocado pela Rockstar nesse glitch. Até mais cedo, hoje, ainda estava funcionando o glitch. Eu consegui fazer, publicar um vídeo, ele estava funcionando, mas logo depois parou de funcionar. A Rockstar conseguiu colocar um hotfix na parte quando você está entrando no online, quando você clica para aceitar o convite do seu amigo, e aí, você vai suspender o aplicativo, vai cair para o online, quando você entra no online, mal você entra no online, já cai para o modo história novamente, e aí, não dá mais para fazer o glitch por esse caminho. A boa notícia, pessoal, é que a Rockstar colocou um hotfix na parte de entrada por esse método, mas não colocou um hotfix no congelar o dinheiro. Isso significa que há grande possibilidade de fazer o glitch novamente de uma outra forma. Então, assim como eu, outros criadores também vão ficar especulando, tentando fazer, tentar descobrir uma nova forma, e assim que isso for possível, nós traremos aqui no canal para vocês o novo glitch de congelar o dinheiro e comprar tudo de graça. A Rockstar já colocou hotfix em vários glitches de congelar o dinheiro. Esse, sem dúvida alguma, se não foi o mais fácil, foi um dos mais fáceis de fazer. Então, quem conseguiu aproveitar por esse método, jóia, quem não conseguiu, paciência, e para quem queria continuar fazendo, paciência também, que nós vamos tentar e, com certeza, o glitch de congelar o dinheiro voltará. Perfeito, pessoal? Eu peço para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Peço também que vocês se cadastrem, se inscrevam no canal secundário HuntersClan 2. É um canal que está focado em mais vídeos, além do GTA, e eu espero muito em breve, estar fazendo lives no Fortnite, naquele canal lá. E se você ainda não faz parte de um dos nossos comandos, os links dos comandos estão na descrição desse vídeo aqui. Todos os comandos estão abertos e o último comando, HuntersClan War, ainda tem vagas. Aproveite, o momento para entrar é agora, basta clicar no link e entrar automaticamente. Vejam só aí pessoal, estou entrando aqui no modo online, após suspender o aplicativo e é nesse ponto aqui que vai acontecer o Hotfix. Mal entra na sala, você já vai para o modo história. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, like no vídeo, um grande abraço para vocês e até mais pessoal!